Oi, tudo bem com você? Eu espero sinceramente que sim. Então hoje eu vim aqui falar com vocês mais uma vez sobre crescimento capilar. Não é porque eu gosto do meu cabelo pequeno que eu vou deixar de compartilhar dicas aqui com vocês sobre crescimento capilar. E eu já te digo, você que quer ter um cabelão, quer ter um cabelo batendo no bumbum, quer ter um cabelo batendo nas costas, no ombro, o que seja, saiba que ainda em 2020 dá pra você ter o seu cabelão, só você ter determinação e foco. Aí já tá uma primeira dica que eu tô pra você, ó, você que quer ter um cabelão, meu bem, tenha foco, tenha determinação no seu objetivo aí. Já quero te agradecer muito por você ter clicado aqui para assistir esse vídeo. Não se esqueça de curtir o vídeo, você que é meu inscrito aqui, ó, um beijo pra você, eu espero que você esteja gostando desse vídeo. Você que não é inscrito aqui, ó, um beijo pra você também, mas você se inscreva que tá, ative as notificações, tá bom? Então, como eu disse pra vocês, a primeira dica que eu te dou é, se você quer ter um cabelão, tenha foco. Coloca aí o seu objetivo onde você quer ver o seu cabelo. Então tá, então tenha foco. E não se desespere, não tenha pressa. Se você cuidar, você vai conseguir. Se você correr atrás, buscar informações, usar produtos de boa qualidade, fazer tudo certinho que eu vou te dizer que agora, você vai conseguir ter seu cabelo. Então tenha foco, tenha determinação. Não tenha preguiça para cuidar, porque a gente sabe, né? Eu sei que às vezes dá uma preguicinha, mas manda preguiça embora e vambora cuidar do cabelo. E tenha foco não somente pra deixar ele grande, mas também pra deixar ele mais saudável, pra deixar ele, se você quer que ele tenha mais volume, se ele é cacheado, se você tá aí na transição, tenha foco aí, siga firme na sua transição. Outra coisa que eu te digo é, se você quer ter um cabelo grande, cuide do seu cabelo diariamente. Nosso cabelo necessita de cuidados diariamente. É importante a gente seguir o cronograma capilar, é meio batido falar disso, mas é verdade. O cronograma capilar, ele dá toda, total diferença para o cabelo. Então siga aí o cronograma capilar, faça uma equitação, use reparador de pontas sempre, protetor térmico, sabe? Cuide diariamente do seu cabelo. Penteie o seu cabelo, desembarasse o seu cabelo todos os dias. Cuida direitinho, diariamente, que você vai ver a total diferença quando você começar a fazer isso. Uma coisa que ajuda muito no crescimento é o uso dos tônicos, né? O tratamento que a gente faz na raiz. Alguns vídeos atrás, eu compartilhei com vocês sete tônicos baratos e eficazes pra auxiliar o crescimento capilar. Vou deixar passando aqui pra vocês, depois que acabar esse vídeo daqui, vocês cliquem aqui pra vocês assistirem o vídeo. Como eu disse no vídeo dos tônicos, né? Os tônicos capilares, eles são um tratamento. Então é importante que você use ele num período grande, assim, de três meses ou dois meses e dá uma pausa. São tratamentos que ajudam muito no crescimento capilar. Então eu te aconselho que você escolha um tônico, né? E comece a usar ele. Você vai ver uma diferença enorme. Você já vai ver uma diferença muito grande no crescimento capilar e no controle da queda. É bom também você investir em linhas que auxiliam o crescimento capilar. A gente falou dos tônicos, agora eu falo com vocês das linhas, sabe? Shampoo, condicionador, máscara. No mercado tem várias marcas que tem várias linhas que auxiliam no crescimento capilar. Então eu acho legal, super vantajoso você usar também linhas que auxiliam o crescimento capilar. Tem vários produtos aí no mercado que auxiliam o crescimento capilar. Então você procura aí qual vai atender mais as suas necessidades e invista. Uma coisa que a gente não pode deixar de falar é a alimentação. A alimentação influencia muito no nosso corpo, consequentemente no nosso cabelo. Então é bom você comer alimentos ricos em vitaminas, ricos em proteínas, sabe? Evitar um pouco de gordura, evitar um pouco de doce, sabe? E beber bastante água. É o essencial. Ter uma boa alimentação. A alimentação vai influenciar também no crescimento do seu cabelo. Existem alguns alimentos que ajudam o crescimento capilar. E também beber muita água. Se possível, mais de 2 litros de água por dia. Tem aí, já começa a ter bons hábitos alimentares para você conseguir aí seu cabelão. Diariamente, é bom você fazer massagem no couro cabeludo, sabe? Massagem com movimentos circulares. Só com a ponta dos dedos você vai fazendo. Pelo menos 10 minutos por dia você faça essas massagens aí. para estimular a circulação sanguínea com isso. É difícil, gente. Vocês já devem estar ouvindo uma música aí que está rolando. É gente falando aqui, mas eu tenho que gravar, gente. Porque senão não dá. Isso não é cedo não, tá, gente? Isso já é mais 10 horas da noite. Então faça massagem no couro cabeludo todos os dias. Antes de você dormir ou algum momento aí do seu dia que você tenha livre. Você faça essa massagem no couro cabeludo. Vai estimular a circulação sanguínea. E com isso, crescimento capilar também. Uma dica essencial que eu te dou é você reduzir o uso de produtos químicos que você usa no seu cabelo. E também reduzir a quantidade de vezes que você usa secador, prancha, chapinha, babyliss, fontes de calor, sabe, no seu cabelo. Se você quer ter o seu cabelão, reduz aí a quantidade de químicas que você usa no seu cabelo. Escolha pelo menos uma química, sabe, para você passar no seu cabelo. Não mistura a outra e dê uma pausa, assim, dê um espaço grande, sabe, usa de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses. Se for assim, melhor ainda se você conseguir usar uma vez no ano. E também reduz a quantidade de vezes que você usa as fontes de calor. E quando você usar, não se esqueça de passar o protetor térmico sempre. Mas se você reduzir, você já vai ver seu cabelo se desenvolvendo muito rápido. Tomar vitaminas é essencial para a saúde do nosso cabelo, né? Eu não vou aqui te recomendar nenhuma vitamina, mas no mercado tem várias vitaminas. Se você quiser pesquisar alguma, eu te recomendo que você vá primeiro no médico, sabe, no dermatologista, para ele te indicar a vitamina para você tomar. A vitamina é ótima, gente, para o desenvolvimento e principalmente para o crescimento capilar. Então você procure aí um dermatologista, peça para ele te indicar a vitamina, fala das suas necessidades. E ele vai saber indicar aí qual o melhor produto para você consumir, tá? E se você estiver seguindo todas essas dicas e mais algumas outras dicas e não tiver resultado, né? Seu cabelo não estiver crescendo, não estiver se desenvolvendo, recomendo também que você vá ao médico, faça exames, conte aí o que você está passando, o que você tem feito e não está tendo resultado. Que ele vai te orientar da melhor forma, tá bom? Essas foram algumas dicas que eu compartilhei aqui com vocês, tá? Cuide bastante do seu cabelo. Tenha foco, determinação que você vai conseguir chegar onde você quer, tá? Acompanha lá no Instagram, tá? Que é blog Manoela Machado. Não se esqueça de curtir o vídeo. Você que não é inscrito aqui, se inscreva, porque eu quero te ver aqui nos próximos vídeos. Tchau, tchau.